Natália descobriu a obesidade quando não conseguia fazer coisas simples do dia a dia. Quando eu não conseguia amarrar o tênis, quando estava tendo dificuldade de mobilidade mesmo. Os efeitos no corpo iam além da estética. Falta de ar, cansaço, desânimo total, uma sensação de nada servir, nada ficar bom, a roupa não assentar na gente é muito ruim. Um estudo do IBGE referente ao ano passado mostrou que o Brasil tinha mais de 41 milhões de obesos. Pessoas acima dos 18 anos que sofrem cada vez mais com estresse, ansiedade, se movimentam cada vez menos e comem cada vez mais comidas calóricas. Este ano, a previsão é que o número de obesos aumente ainda mais, já que no primeiro semestre de 2020, as pessoas foram obrigadas a ficar quietas em casa e ansiosas por causa da pandemia comeram muito mais. Essa condição física só perde para a idade quando se fala de riscos de se ter complicações pela Covid-19. Para saber se está obeso, a conta é simples. Que é o peso dividido pela altura quadrado, ou para ficar mais fácil, eu pego o peso, divido pela altura e divido novamente pela altura. Se estiver acima de maior ou igual a 25, eu já tenho um sobrepeso, eu tenho que ficar em alerta. Se der maior ou igual a 30, eu já estou obeso. Então, na parte do sobrepeso, eu já deveria ter procurado um médico, já ter mudado o estilo de vida antes que a obesidade tenha vindo. Nunca espere um índice de massa corporal acima de 30. Antes disso, busque a reeducação alimentar, faça exercícios físicos e procure um médico para uma análise aprofundada do organismo. Com determinação, é possível ter um peso saudável. A Natália, por exemplo, é dona de uma padaria, tem contato com delícias diariamente. Mesmo assim, já emagreceu 20 quilos. Agora já está cabendo dentro de umas roupinhas, já está melhorando.